completamente diferente. Aí o cara vem pra cá, ele vem com pouco dinheiro que já tá errado, porque eu não sou filantrópico, eu sou justo, tanto que se você ficar 3 anos eu banco você aqui. Ó, tem uns meninos aqui que se não passarem esse ano, se der um acidente esse ano, estão comigo há 3, 4, 5 anos, se der um acidente e eu tô sentindo que ele tá porque não passar depois de 4 anos é acidente. Eu, sabe o que eu vou fazer? Eu vou alugar pro próximo ano depois dessa leva de concurso, eu vou alugar, eu já achei o local, são 4 apartamentos, eu vou chamar o polo dos desesperados. Eu vou pagar o aluguel do cara, eu vou pagar a alimentação do cara, eu vou pagar a porra do curso do cara, eu vou dar uma bolsa, é kit pra se vestir, e porra, se o cara estiver muito deprimido eu vou dar o kit puta, lembra que eu te falei? O cara tem, a cada 15 dias ele tem direito, é uma foda. É só contratar, porra, as meninas vão ter pagamento recorrente. Pronto. Eu faço de tudo pra manter a porra do cara aqui, agora vocês têm que querer se manter aqui, não adianta despencar do Brasil pra cá pra me encher o caralho do saco, pra ficar deprimido. Vocês são adultos, seus merda. Vocês vão aí pro sul, vocês vão pro norte, vocês vão ali pra Guaíra.